Venenosa, ei, é viola que cobra caçapéu, seu veneno é, ué, 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 ué. Ei, bom dia, meu povo lindo aí de casa. Bom dia. Eita, gente, que o mundo dos famosos esse mês de janeiro tá pegando fogo, caramba. Sobe aí pra mim, sobe que eu quero ler esse texto. Parece, gente, que parece, não sabe com o quê? Com casa de família. É polícia de um lado, é separação abusiva de outro, é, é, é nego perdendo patrocínio. Rapaz, o negócio tá remoso, viu? Essa história bem do nego do Borel tá rendendo muito, sabe por quê? Porque parece até que vai ter uma série aí da Netflix. Ele vai voltar e contar toda a verdade. Menina aí tem uma vida toda aí de episódio, viu? La Casa do Bordel, o que vocês acham? Bom dia, meninas, vocês estão bem dark hoje, hein? Bom dia, menina. Bom dia, bom dia, você que está aí em casa, começando mais uma Hora da Venenosa. Estamos dark, estamos aqui conectadas, em sintonia. Vocês vão assistir a série da Netflix aí com a Casa do Bordel? A Casa do Bordel. Não perca um episódio da série, viu? Gente do céu, que loucura, hein? É verdade, amiga, mas olha só, vamos começar o dia da melhor forma possível com aquele pensamento do dia, não é mesmo, Jerusa? Então, roda a vinheta. Pensamento do dia, oferecimento. Mercadinho Melo. Temos gêneros alimentícios em geral, hortifruti, frios, materiais de limpeza, cosméticos, papelaria e muito mais. Confira também o nosso serviço de entrega de bebidas, água mineral, aluguel de mesas, cadeiras e freezer, localizado na quadra 150 Casa 1, Dirceu 1. Eita, minha gente, hoje vocês me pegaram de surpresa. Eu vou inventar uma aqui agora. Invente, Jerusa, invente. Você sabia qual é o único caminhão que voa? Caminhão que voa? É? Não. É o cegonho. Eita, gente. O cegonho é verdade. Peguei a piadinha. A gerusé é topinha. Você me pega de surpresa, viu? Amiga, é porque existe um tipo de caminhão chamado cegonha. Ah, é? É. Entendi, boa, Jerusa. Ah, você não entendeu o nome aqui? Eu já expliquei, Jerusa, ela entendeu. Ela entendeu, ela entendeu. Eita, um pouco, que chique aqui. Jerusa, você é maravilhosa, gente. Mas quem tá pegando fogo aí, a casa deve estar queimando. Bota as bombas, gente. Que atualizações aí sobre o caso do Nego do Borel, gente. Conta aí, meninas. Exatamente, Gisele. Ao longo dessa semana, vocês sabem que nós, da Hora da Vendendosa, temos cobrido toda essa situação envolvendo a traição do Nego do Borel com a Duda Reis, né? E temos mais atualizações sobre esse caso que tá rendendo e vai continuar rendendo, pelo menos por um bom tempo, Ilana. Isso porque ontem a Duda Reis utilizou dos stories do Instagram dela novamente, né? Pra fazer um desabafo na internet. E nesse desabafo, eu vou trazer alguns dos destaques que ela falou nos stories. Gente, ela falou que o Nego do Borel agredia ela por mais de uma vez. Já agrediu ela por mais de uma vez. Diz que o Nego do Borel já ameaçou, inclusive, Ilana, matar ela e a família dela. Ela disse que chegava a temer pela própria vida. Inclusive, é válido lembrar que ela pediu, inclusive, uma medida protetiva contra o Nego do Borel. Vem cá aí, esse bicho tá solto por quê, minha filha? Devia estar preso, não era Jerusa? É verdade, Jerusa. Mas é o seguinte, além dessas acusações que ela fez pro Nego do Borel, tem mais. Nós temos, se eu não me engano, nós temos um vídeo aqui, né, produção? Pra gente dar uma assistida. Vou mostrar um trechinho pra vocês. Vamos assistir. Eu era muito manipulada. Eu tinha muito medo. Ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com um cachorro grande. Ele dizia que ele ia mandar matar minha família. Eu era obrigada. As vezes que eu me expus aqui a favor, eu era obrigada a fazer isso. Eu sentia medo. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia um rato num beco sem saída. Era a pior sensação do mundo. Eu tinha medo. Eu sabia de tudo o que ele fazia. Eu sabia de tudo ilícitas que ele está envolvido e sempre esteve. Não cabem a mim falar, mas cabem as autoridades do país investigarem. Isso não é um dever meu. Eu vim falar sobre mim. Essa é a questão. Eu sempre tive medo dele. Eu não conseguia sair. Eu era dependente emocional. Eu era dependente emocional dele. Eu tinha medo. Ele me fazia assim. Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer. Nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Porque ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei três anos achando que amor era você apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não é isso. Pois é, gente. Sabemos que amor pode ser tudo. Mas isso não é não, viu, Jerusa? É, com certeza. Deixa eu falar uma coisa. Diga, Jerusa. E o que é tão grave que ela não pode falar? O que é tão grave que ela não pode falar? Olha, diz que ela tem umas coisas aí, Jerusa. Que ela sabe umas coisas aí do negro do Borel. Será que é verdade, minha filha? Olha, não sei, não sei. Mas dizem que... Eles são polícias. Eles ficavam sem negos. Eles ficavam sem negos. Eles ficavam sem negos. Foi, Ilana. Ela disse nos stories também que as autoridades nacionais deveriam investigar o negro do Borel. É tráfico. Jerusa, tu não arruma isso. Eu tenho que entender. Tu não sabe. Cuidado, Jerusa. Mas a autoridade nacionais não pode ser isso. Jerusa, mas deixa eu te contar. Ela jogou isso aí, né? Nos stories do Instagram dela. Pra nós termos certeza, vamos saber mais só diante dos trâmites judiciais. Quando as provas foram apresentadas. A polícia devia mandar chamar ele. Devia. E vão chamar, Jerusa. Sabe por quê? Isso que você falou me deu o gancho pra falar do próximo destaque sobre esse caso da traição. É que depois do pronunciamento da Duda Reis, em que inclusive depois desse vídeo que a gente assistiu, ela também acusou ele de ser racista, viu, Ilana? De ser de odiar preto e pobre. Inclusive até vazou um vídeo do Nego do Borel pedindo pras crianças do Sinal tirarem uma foto, dizendo, ah, grava, grava. Mas enfim, o fato que, Ilana, ele registrou um boletim de ocorrência ontem contra a Duda Reis. Meu tema, eu olho. Por injúria, por injúria, calúnia e difamação. Ele utilizou dos stories do Instagram dele também pra meio que se pronunciar. Cheio da razão, hein, amiga? Cheio da razão, amiga. Ele postou um textão, dizendo que, assumindo que houve a traição, que ele não se orgulha, mas ele afirma que isso tudo que a Duda tá contando é mentira, que, na verdade, ele disse que tem provas que a Duda ainda procura ele pra tentar reatar o relacionamento e que, diante da recusa dele de reatar o relacionamento, ela fica inventando essas coisas pra se vingar contra ele. Agora nós vemos alguns prints do textão que ele postou nos stories, né? E aí ele diz também que descobriu algumas coisas da Duda, mas que não havia comentado e nem exposto nada pra não comprometer a integridade dela como mulher. E detalhe, Ilana, ele reafirma que é muito contra a violência contra a mulher, que ele tem aversão a relacionamentos abusivos, ele disse que não tem nada disso, que ele nunca bateu nela, que ele nunca maltratou ela, nem ameaçou a família dela. E como antes, e no pronunciamento dela, Ilana, ela bem avisou, que disse que ele tentaria fazer ela passar como louca. É verdade. Como a gente sabe que é um fato que ocorre em todo relacionamento abusivo, né? Eu sei qual é coisa. Oi, Jarela. E a polícia tem que chamar ela. É ela? Vai chamar os dois, Jarela. Vai investigar. O que que tá acontecendo? O que é que ele tá mexendo? Porque ela não pode falar. É verdade, é verdade. Pois é, Jerusa, temos que ficar atentos a isso. A polícia pensada tem, bebê. Pois é, Jerusa. E pra finalizar, outro destaque aqui, envolvendo esse caso do Nego do Borel, Jerusa, é que ele está perdendo muitos contratos, viu? Sim. Está perdendo muitos contratos, inclusive ontem mesmo, uma empresa, que se eu não me engano, é a empresa relacionada a esse ramo de celulares, Ilana, tinha vinculado a sua imagem, a sua marca com o Nego do Borel, e ontem eles postaram um comunicado oficial se desligando desse contrato com o Nego do Borel, pedindo pras pessoas não vincularem a marca, a imagem do Nego do Borel. Sim. A empresa disse que está do lado da Duda Reis, prestou apoio à Duda Reis, e botou até uma hashtag não ao feminicídio. Sim. Sem dúvidas, um posicionamento muito coerente, né, Ilana? Sim, com certeza. Com certeza, gente. É tenso, é tenso. Veio bem tenso mesmo. É muito tenso, gente. O abusador, ele nunca vai dizer que ele agride. Ele vai passar sempre a mulher pela louca. Ele vai sempre dizer, ah, você caiu sozinha, você bebeu sozinha. Isso é paranoia da sua cabeça. Vai inventar várias coisas e a pessoa acredita, né? Quando a gente está fora de tudo, fora dos amigos, fora da família, a gente acredita nisso. Então, a gente não pode se isolar, é um erro gravíssimo. Quem já passou, eu já passei por relacionamento abusivo, a pior coisa é se isolar de todo mundo. Então, não se isole. Fique com a sua família, com os seus amigos. Porque na hora que pega pra capar, né, amiga? Aí ela vai estar perdida. Então, não pode. E procurem ajuda, gente. Sempre tendo seus amigos, seus familiares, de psicólogos, de autoridades. Tem várias formas de vocês procurarem ajuda. E Gisele, terminando de falar sobre esse assunto, pegando a última deixa sobre os contatos. Mas é vergonha também. As pessoas têm vergonha, Mika. Quando passa por isso, a gente tem vergonha. A gente não acredita que está passando por isso. Qualquer pessoa, a gente fica... Meu Deus, será que está acontecendo comigo mesmo? A pessoa não realiza. Depois que a ficha vai caindo, entendeu? Mas vergonha maior é apanhar, minha filha. Não, Geruz, é sério, mulher. É, também é sério. Você apanha todo dia. E aí, já tem ameaçado. Não dizer nada, pra quem é vergonha maior? É, é tenso. E se você pode parar do cemitério? A verdade, Geruz, é que a vergonha maior é pra quem se presta ao papel de ser um abusador, de ser uma agressor, de ser um feminicida. Isso sim é passar a vergonha, tá, gente? Exatamente. Arrasou, Mika. Olha só, vamos mudar de assunto e falar de coisas maravilhosas aqui na TV Antena 10, que é sucesso, Gerson. Olha só, você já conhece o Shopping na TV? Pois vem com a gente, tá perdendo tempo, por quê? Olha, a gente tá aí com os shoppings em parcerias, né? Exatamente, com os lojistas que querem assinar no Shopping na TV. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E vem arrasar com a gente, ó, com aquele preço bacana, aquele preço de pandemia. Então vem com a gente, sucesso na Hora da Venenosa e na TV Antena 10. Roda o PT! Arrasa com a gente! Se a gente curtiu, então, entre em contato com o nosso departamento comercial, gente, no 3217, 2907. E vem ser o nosso parceiro na TV de maior alcance do Piauí! É, Shopping na TV, né, meninas? É isso mesmo, Gerson. É isso aí, babado. Esse projeto é um sucesso, hein, Mika? Com certeza, amiga, sem dúvidas. E se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de vincular sua marca a três mulheres lindas e uma cobra, né, meu amor? Neste que é o quadro de maior sucesso no Brasil, gente. A Hora da Venenosa. Interações, Mika, tem? Temos, querida. E temos muitas interações ao vivo no Facebook da TV Antena 10. Tem interações no meu Instagram também. Tem interações no número da TV. Tem interação em tudo quanto é canto, minha gente. Ontem bombou, hein? Ah, verdade. Todo dia nossas interações bombam, Gi. E hoje nós temos o Bom Dia Carinhoso aqui da Adriana Menezes, da Aparecida Silva, do Artus Ferreira, do Luiz Gonzaga. Nós temos o Raimundo Henrique Silva que está assistindo aqui também. Temos um Bom Dia Carinhoso. Isso, temos um Bom Dia Carinhoso também da Cláudia Santos. Um beijo pra todos vocês. Beijo. A gente adora todo esse carinho. E eu quero saber, eu vou lançar uma pergunta pra vocês e eu quero que vocês me respondam ao vivo aqui no Facebook da TV Antena 10. Estou acompanhando os comentários de vocês aqui. Quero saber o que é que vocês estão achando dessa situação do Nego do Borel. Vocês acham que a Duda Reis é só uma ex que está querendo voltar e está recalcada e buscando vingança? Vocês estão do lado do Nego do Borel? Vocês estão do lado da Duda Reis? Vocês acham que realmente ela sofreu um relacionamento abusivo? Que a moça está sofrendo? Que o Nego do Borel é um abusador, né, amiga? Eu quero saber o que é que vocês estão achando. Resumido, resumido. A gente cancela ou não cancela o Nego do Borel? Cancela na hora. Quero saber. Cancela ou não cancela? Eu preciso saber. Tá maluco, mano? Olha só, boba, Gerson! Uhul! Gente, a reviravolta aí do meu ex-namorado, Henrique Castelli, Lana. Olha, reviravolta no caso, viu? A gente noticiou aqui a confusão em que se envolveu o Henrique Castelli, o ator Henrique Castelli, que acabou com a mandíbula fraturada, né? A gente viu os stories dele lá com o rosto inchado e ele explicando que não sabia o motivo da agressão, enfim. Bom, houve uma reviravolta no caso porque o advogado de defesa da outra parte da história resolveu se manifestar. O advogado é o Lucas Doria. Ele defende dois dos homens que estavam na confusão com o Henrique Castelli em Alagoas no fim do ano passado. Ele se pronunciou afirmando que o Henrique Castelli teria iniciado a briga. Segundo o advogado, o empresário Bernardo Malta cedeu convites de uma festa para Henrique Castelli. Porém, Henrique não gostou da festa e ficou exaltado, disse que ele estava bem alterado, reclamando da festa com o empresário e os dois começaram a discutir. Um amigo chamado Guilherme, que estava do lado, tentou intervir na discussão, tentou separar a briga e aí o Henrique deu um soco e esse soco acabou atingindo o Guilherme no olho. Inclusive, o advogado disse que o Guilherme teve aí um diagnóstico de derrame no olho em consequência desse soco, viu gente? Vamos ver um pouquinho do pronunciamento do advogado? A gente tem esse vídeo, gente, do advogado falando? Vamos ver? Quero assistir, vamos ver. Vamos ver. E esse empresário disse, Henrique, você está me desrespeitando. Eu quero que você fique quieto. Se a festa não foi o sucesso que você esperava, tranquilo. Vamos superar, vamos aproveitar o dia de hoje, essa festa que nós estamos aqui. Henrique Castelli, alterado, partiu para cima desse rapaz. Nesse momento que ele foi para cima desse rapaz, ele desferiu um murro, certo? E esse murro, esse soco, pegou no olho do amigo desse rapaz que estava com ele. Esse rapaz levou um soco no olho. Registre-se. Fique registrado. O rapaz procurou no dia seguinte, certo? Um médico, foi feito um laudo médico, onde constatou que ele teve um derrame no olho em virtude desse soco. Para revidar essa injusta agressão, ele precisou agir. Nessa ação, ele deu um soco no ator Henrique Castelli, que esse soco poderia ter pego no ombro, poderia ter pego nos peitos, poderia ter pego numa região do rosto que não gerasse uma lesão maior. Mas, infelizmente, registre-se, infelizmente, esse soco pegou numa região mais sensível do queixo, que gerou uma fratura. Gente, eu tô aqui passada, sabe por quê? Eu fiquei um mês com o Henrique, e ele era muito cedinha, sabe? Aquela pessoa, calma, não para. Regista namorou com ele mesmo? Namorei, um mês. O dia que ele descobriu que teve dor. Descobriu o quê? Mas olha só, Jerusa, dizem que ele estava alterado, né? É, minha filha. Você sabe com o que a gente devia brigar mesmo, assim? Eu queria saber se ele é macho agora. Com o negro do Borel. Com o negro do Borel. Mistura as confusões, que aí dá uma coisa só, né, Jerusa? É, dá uma coisa só. Agora, um fato que a gente deve atentar pra isso, amiga, é que o advogado, ele concedeu nessa entrevista pra Record, né, pra Hora da Venenosa Nacional, e ele explicou que quando o empresário foi desfile o soco, mas eu acho que era um soco super poderoso, viu? Porque a cirurgiã dentista, que conversou, né, que a gente até falou do posicionamento dela, ela disse que pra mandíbula ter sido fraturada foi de uma violência absurda, Ilana, porque pra fraturar uma mandíbula não é um soco que quebra uma mandíbula, sabe? Então, eu acho que o Henry Castelli sofreu uma senhora taca aí. Sim, sim. Ele pode ter acertado o morro, mas no final quem levou a pior foi ele. Na verdade, assim, a violência não justifica de nenhum dos lados, né, mas aí ele acabou levando a pior. O advogado, eu queria ressaltar aqui, que o advogado, ele ainda afirmou também que o Henry, o ator Henry Castelli, ele recebeu atendimento médico, recebeu a orientação de fazer uma cirurgia. entretanto, ele não quis realizar a cirurgia, ele foi pra outras festas e dias depois apenas é que ele foi se operar em São Paulo e gravou ali os stories com o rosto inchado. Então, o advogado deu a entender que foi aí uma atitude pensada do Henry Castelli para se colocar como vítima, né? Mas assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa confusão, que eu acho que ainda tem muita coisa pra rolar, ainda tem as imagens das câmeras de segurança que não foram liberadas ainda, pra gente saber o que realmente aconteceu. É muito estranho uma violência acontecer do nada, mas também a gente não pode afirmar o que que cada pessoa fez, só quando realmente foi investigado e constatado o que realmente aconteceu. É isso aí, Ilana, é isso aí, Mica. E a gente trabalha com fatos, não tendo fatos a gente não pode dar, né? Afirmar. É isso aí, gente. Mas parece que tem interação. Tem, Gi! Chegou a hora das interações, a gente ama. Gente, eu quero fotinho de vocês assim, olhando a venenosa. Fazendo ver, porque vocês fazem parte do squad da venenosa. Vocês são nossos venenosinhos. E Gi, antes de eu chamar as interações pra exibir no telão, eu queria mostrar pra vocês uma interação que o Rafael Araújo mandou pra gente aqui ao vivo no Facebook da TV Antena 10. Mostra. Ele, primeiramente, desejou um bom dia a todas nós, muito educado. Obrigada. E ele disse que o programa é bom demais, tem que ter duas horas de programa. E aí, eu vou te ouvir, João Neto. João Neto, a gente só tem 15 minutinhos pra vocês, meus amores. Vamos aumentar. É isso mesmo, mas é tudo que é bom, acaba durando um pouquinho menos, né? Mas quem sabe, no futuro. E aí, nós temos aqui a Cláudia Santos e também que disse pra gente cancelar o Nego do Borel com toda certeza. Sem dúvida. E nós temos também aqui a interação da... Várias pessoas mandando bom dia com a gente, acordando conosco aqui. A Jaqueline Santos, Cauane Milena. Beijo, Gesso. Paulo Júnior, de Pedro Segundo. Cadê o beijo? E aí, a... E o Luiz Gonzaga tá dizendo também pra gente cancelar, sem sombra de dúvidas, o Nego do Borel. Cancelado, gente. Ele disse que tá do lado da Duda Reis e a Elisete Savala tá dizendo pra gente... Tá mandando um bom dia pra gente dizendo que ama, gente. Um beijo. Muito obrigada, Elisete. Amo a voz de vocês. Um beijo pra todos. Gente, a gente também tem que agradecer o nosso produtor, o Gilberto, que faz esse programa maravilhoso. Pois é, mas agora nós vamos ver algumas interações aqui no telão que a gente preparou pra vocês. Eba, mostra aí. O Matheus tá pedindo pra gente mandar um alô. A gente vai colocar a mensagem dele aqui na tela, olha aí. Alô, beijo pra Rua 105. Beijo, Timon. São Francisco, Timon. Minha segunda casa. Adoro. E ainda... Ai, peraí, senhora de mil. Ainda sobre o caso de Henrique. É, ainda sobre o caso de Henrique Castelli, gente. Vamos voltar aqui pro Fuxico, né? Que a gente gosta disso. Olha só. A Antônia Fontenelle se envolveu mais uma vez em polêmica, viu? Ela foi comentar aí a história do Henrique Castelli e acabou ofendendo uma galera do Alagoas, viu? Do estado do Alagoas, é. Ela resolveu aí comentar a violência, o caso de violência, mas acabou falando aí, sugerindo que as pessoas não devem ir pro estado de Alagoas. Por quê? Por conta da violência e tudo mais. Só que o que é que acontece? Muita gente se sentiu ofendida com isso, né? Inclusive, o secretário de Segurança do estado do Alagoas se pronunciou contra a Antônia Fontenelle também. E alguns influenciadores como o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia, inclusive, respondeu aí nos stories falando sobre as belezas do estado, sobre as coisas boas que tem no estado que ele disse que gosta sempre de exaltar. E que a Antônia Fontenelle, com esse comentário, acabou jogando tudo isso por lado abaixo. Mas eu acho que é uma pergunta. Eu acho que ela quer biscoito, biscoitinho. É. E a Antônia Fontenelle mesmo. É a nossa conterrânea, Jerusa, que deu um pouso errado. É verdade. Obrigada pelo carinho. Até o próximo. Já acabou. Muito obrigada. Até o próximo.